Gente, vamos começar mais um vlog aqui pra esse canal, um vlog bem especial hoje, tá? Estamos, eu, mamis, não, eu, Le, as meninas, minha mãe, meu pai e o Medícola que os meus pais alugaram. Vou dar um tour pra vocês verem, quero gravar o vlog no final de semana todo. Hoje eu vou gravar do nosso sábado, mas vamos dar um tour pela Edícola? Eu sei que vocês gostam. Antes eu começar o vlog eu já produzo um conteúdo pra minha parceira de biquínias, essas coisas, Viva Outlet. Foto, edição, essas coisas, já tá tudo no Instagram, inclusive se você não me segue, me segue lá. Pra me acompanhar, arroba Manu Rodrigues Voto. Então vamos dar um tour pela Edícola aqui pra vocês conhecerem. Começando pelos quartos, ó. Hoje a noite vai dormir aqui só eu, Leandro e as meninas. Então tem uma beliche, já tá com as nossas coisas. Uma cama de casal e outra beliche. Daria tranquilamente pra dormir nós seis aqui, mas a minha mãe vai voltar a dormir na casa dela mesmo. A guarda-roupa não tem uso. Ali a gente pôs o sapato. Graças a Deus o Wi-Fi, né? E aqui sai, ó. O Neco está aqui tomando café da manhã. Liga oi, né? Bom dia! Tudo bem, gente? Bom sábado! Meu pai tá aqui. Costa larga. Oi, amor! Ali tem um... Aquele freezer não funciona, né? Tudo bem. Aquilo não é um freezer, que é uma caixa térmica. Ah, vou saber, eu vi um freezer, não é uma caixa térmica. Você não é feiro, Sérgio? Não, não tá me dando. Pai! Vai ficar doida. Ó, que peitinho. Ai, tá. Ele ia xingar. Tem churrasqueira. Um bispeitinho nele. Ele falou como sou filha dele, mãe. A mãe tá aqui. Acabei de comer de novo. Acabou de comer de novo. Acabou de chegar. Não é, eu comi em casa. O carro tá ali. Tampar a placa aqui não pode. A moto também. Virem de costas, meninas, pra mãe poder mostrar a área da piscina. Ó. Fica de costas, tá, Radaz? Vou mostrar a área da piscina. De costas. Ó, que lindo. As meninas estão aqui, ó. E ele tem um cantinho. Sei lá pra que aquele cantinho. E as bonecas estão aqui, ó. É assim, gente. E é assim que o dia tá hoje, gente? Que o dia tá hoje, ó. Tá nublado, mas tem hora que bate um sol aqui. Né, gatas? É. E é bom. E é bom. A mãe já vai entrar com vocês, já. Eba! Eu vou trocar. Vou trocar agora, gente, pra poder entrar um pouco na piscina com as meninas. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Temos, acho que só um banheiro. Ó, mas eu gostei. Eu não tinha entrado no banheiro ainda, ó. Entrei com vocês. Ó, um banheiro top. Espelho top também. Eu vou pedir pra minha mãe explicar o que vai ter aqui à noite. Olha essa parede. Que linda. E aqui deve ter um cantinho. Não, é outro banheiro. Pensa. Gente, o sonho da minha vida é ter um banheiro que tem esse espaço aqui pra colocar shampoo e condicionador. Acho que fica tão bonito, mas tão bonito. Vocês não têm ideia. Vou pedir pra minha mãe explicar pra vocês o que vai ter aqui de noite. Porque ela tá ali, ó. Tá aqui, ó. Mãe. Oi. Explica pro pessoal o que vai ter aqui à noite. Peraí, só vou salvar o negócio aqui pra mim ver. Ela é intelectual, gente. E aí, o que vai ter aqui de noite? Um culto da Igreja do Nazareno, de Santa Bárbara do Oeste, que são os nossos pastores. Pastor Ramon Costa, pastora Priscila Bufara da Costa. Então, às sete da noite, vai ter um culto evangelístico, um culto de ação de graça. Por quê? E todos estão convidados. Se vocês quiserem vir, pode chamar a Manu. É que esse daqui é pelo YouTube, mãe. Já vai ter passado. Então, quase. Mas minha mãe queria ter convidado vocês, gente. Sim, queria ter convidado. Eu achei que tava no Instagram. Já, já a gente vai fazer um no Instagram. E vai ter um culto evangelístico. Então, como eu falei pra vocês, e vai ser uma bênção. Convidei pessoas também pra vir. Vamos convidar os vizinhos aqui. E assim nós vamos. E amanhã, nós estamos aqui também. Sábado e domingo. Aí, ó, nesse espaço que vai por as cadeiras, né? E aí, o pastor fica aqui, né? Faz a bancada aqui, né? É melhor aí mesmo, né? É melhor. Ou aproveitar essa mesa aqui, ó. É mesmo. Também. É verdade. A gente vai por comens e bebes. Eu fiz 300 espirras de carne. Minha mãe fez enroladão. Depois você mostra. Depois eu mostro, verdade. Então, é isso, gente. Eu vou... Eu vou trocar pra poder entrar um pouco lá com as meninas. Antes que chove. Eu tomei café em casa faz tempo. Então, vou entrar lá com as gatas, ó. Ai, que delícia, gente. Nadamos. O Leite aqui também. Todo mundo acabado. Perdoaram o almoço. Nadei também, ó. Que delícia. Agora dá um soninho. O almoço saiu. Meu pai fez o arroz do mar, já... Minha mãe trouxe tudo pronto, né? Eles estão ali atrás almoçando. Já vou mostrar pra vocês o que tem de comida. Mas eu acho que bem provável. Não tá dormindo aqui, gente. Olha isso aqui. Vê. Tá dormindo, Prego? Não tô. Não tá. Não tá. Precisa pegar lá o cartão. Ele vai no supermercado comprar sorvete, né? Viguinha. Pequenininho. Todo mundo com sono. Falei pra vocês que eu não dormi de noite, porque eu fiz as esquias. Quem ia trazer aqui, preferi fazer de madrugada. Então, agora eu vou ver se o almoço eu coxilo um pouco também. Porque é bom, né? Bom, vamos lá. Que eu vou mostrar pra vocês o que tem de almoço. Almoço aqui. Arroz, salada. O seu sempre vai botar essa coluna pra mim. E eu capaz de esquecer. Bife também. Nossa, ainda é cara de verdinho. Tão me plantar. Mãe, olha esse daqui. Olha no vídeo. Olha, eu nem tomei só esse caso que eu tomo. Nossa, mãe. Olha isso. Minha mãe tava o tempo inteiro na sombra. Olha o março ali, ó. Que era só. Vamos ver no seu celular. Que era só. Pra falar porra, tá? Quinze pras quatro. Dez pras quatro já. Gente, vermelho. O negócio aqui, ó. Eu nem esperava. Pros protetor celular não passei. Aí minha mãe fez esse bolo aqui. Aquele bolo dela que já sai fechado do forno. Passamos no café. Então, tomo idale e bolo. Idale e bolo, idale e café. Já, já é a hora de se preparar. Tivem, mãe. Quinze pras quatro. Oculta é as sete, né? Então, ideia é sua. Oculta é as sete. Já, já tem que se preparar. Nossa, eu tô fritando. Olha isso aqui. Olha. Eu também tô fritando. Só, Deus amém, vou besontar de protetor solar. Se não, não dá nem pra entrar, não. Misericórdia. Minha mãe queima na sombra, parece vampiro. Você é vampiro, mãe? E sempre foi assim. Eu ia na praia e não tava nem no sol. Só não ia sentar na sombra. Corta pra mim com meu pai no supermercado. Não, isso aqui é pô, pai. Nós viemos, o pastor veio empregar e ele é apaixonado por café. Então, viemos escolher um especial, um gourmet. Mas esse é pô, ele consegue fazer em qualquer momento. Não é cápsula. Porque eu forcei meu pai a comprar um desses pra mim. E minha mãe quer presentear o pastor dele. Um garamelo? Ah, levou chocolate com avelã. Tem problema? Levou. Só eu pra inventar as coisas, né, pai? Eu invento moda, a mãe costura. O que mais que falta? A gente vai montar a mesa. Então, vou pegar um prato pra pôr as espirras também. Acho que a gente veio só pra comprar isso, né? Sei lá. Pega dois desses de R$5,89. Você acha? Pega o de R$4,00. Deixa eu ver. Pequeno, hein? Tem 300 espirras, pai? Sim, cada um. Então tá. É verdade. Tá bom. Aqui é o pai. Aqui é o pai. Uma velhinha. Pra mim. Vai colocar a velha pra bater isso aqui lá ou vai colocar aquele mesmo? Aquele lá quase acabou, né? Porque ela derrubou o tempero. Tem que levar um. Aproveita e oferta. Aqui só, né? Agora vai no depósito comprar água, refri na casa dele, pegar dor e dois copos de vidro. É, ele quer que valha a ordem certa, senão nada a ver. Pronto, estamos aqui na casa da minha mãe. Enquanto meu pai foi lá pegar dois pegadores, dois copos de vidro, passei na farmácia, comprei esse calamete. Comprei não, porque eu não trouxe bolsa e meu pai pagou. Devo não nego, pago ele quando eu puder. Comprei, gente. Lembrei muito desse calamete aqui, ó. Porque tava muito nublado cedo. Não lembro se eu mostrei o tempo pra vocês. E eu simplesmente não passei protetor solar. Cobrei das meninas, as meninas passaram, eu não passei. Teria um cochilo depois do almoço? Nossa, na hora que eu olhei no espelho, aquela queimadura de você ficar vermelha. Não é de você ficar morena, com a marquinha, nada. Cês viram, né? Ah, e recorrer ao calamete. Não teve jeito. Tá vindo. Chegou. Tem os copinhos de água ou não? Não? Vai ter que ser a garrafinha. Agora nós vai mesmo. Agora bora. A mãe já vai começar a mexer nas cadeiras pra arrumar a laconeco. E ela vai fazer xixi e já pirir pras meninas tomando banho. Já é quase seis horas. Bora pra ir, tia. Chegamos. Gente, minha mãe tá brava, porque ele fica bravo mesmo. A pessoa entregou essa cadeira, essas mesas, as cadeiras, essas mesas. Eu vou mostrar pra vocês. Pelo amor de Deus. Tá encardido. Dá pra você ver de longe. Como que tá encardido. Nossa. Ó, o sangue de Jesus. Ó. As meninas já foram tomar banho. Vou mostrar pra vocês. Nossa, olha o meu cabelo. Eu tô horrível. Ó. Eles mandaram tudo encardido. Aí a minha mãe ligou pro moço. O moço falou, desculpa, eu esqueci de avisar que é sujo. As cadeiras só a Deus. É. Aqui, ó. O jeito que tá. Não deve ser nem de depósito. E, ó. O nego tá esfregando. Coração agora, Lula. Pra eu cronometrar, quanto tempo eu levo? Coração aí, pai. Eu vou ver aqui, peraí, gente. Ó. Pra queda. Quinze pra seis. E agora? Quinze pra seis. Ó aqui. Quanto tempo eu levo pra lavar um? Doze pra seis. Ô, cala a média, pô, só. Não, não sabia. Não conhecia isso. Ah, eu conhecia. Peguei. Já passei. Oi, filho. É. Ó. Não tá lá dentro? Não. É, tá dentro da minha bolsa. Peraí, vou pegar. Dê uma cura pra minha vida, da minha mãe, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus, pô. Com essa obra, que ela melhore e Deus pode amar. Amém. Em nome de Jesus, pô. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, pô. Amém, Senhor. Amém, Senhor, amém, Senhor. Amém, Senhor, amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vê, Jesus, pô. Amém, Senhor, amém. Amém, Senhor, amém. Amém, Jesus, pô. Não tem problema. Gente, agora são meia-noite e 25 Fizemos o culto Coloquei só um pouquinho pra vocês Porque eu fiz live no Instagram Então eu não filmei nada do louvor Nada, só fiz live no Instagram pra quem assistiu Não deixei salvo Aí teve o Come e Se Bebes aqui Aí nesse momento eu não filmei Porque eu tô toda queimada Respeita a privacidade das outras pessoas A gente aproveitou pra conversar bastante E tava conversando até agora Mas meus pais foram dormir na casa deles E tá aqui eu leio as meninas Meia-noite e 25 Vou mostrar pra vocês o meu estado Olha isso aqui, gente Olha isso Ai, Jesus, gente Até o meu dente Fica branco perto desse estado aqui, ó Tá feio Tá dolorido, mas não tá insuportável, né Tô passando aquela médica Eu mostrei pra vocês Eu estou de maior Porque Estão vendo que nós vamos entrar na piscina agora Mais uma hora da manhã Não sei Vamos ver Se eles forem entrar Eu deixo pra eu entrar por último Pra eu poder filmar pra vocês Mas Eu já tô de maior A Radassa já tá De biquíni shorts E o pai tá trocado Já Radassa O Leandro tá Enrolado Mas vamos ver Não é que entrou O meme tá chuviscando, viu, gente E tá chuviscando Uma hora da manhã Tem que aproveitar, né Já que tá Como que você fala? Tá muito calor, gente Muito calor Eu tô queimada Eu vou lá E tá chuviscando Pode A toalha da rua Olha lá Tá Então vou entrar Vou entrar Já venho Falar com vocês Falar com vocês